Olá, sobre a abdominoplastia, muita gente ainda confunde a cirurgia de abdominoplastia com a cirurgia de lipoaspiração do abdômen. Então, a abdominoplastia é aquela cirurgia onde nós iremos retirar o excesso de pele, de gordura do abdômen e vamos trabalhar a musculatura desse abdômen que pode estar aberta ou por conta da gestação ou por conta de alguma hérnia abdominal, umbilical, algum trauma ocorrido ou por excesso de peso, aumenta, diminui peso. Então, essa musculatura está aberta e nós vamos fechar. Na abdominoplastia, nós sempre fazemos uma incisão grande no abdômen que é uma incisão, um corte que vai de ossinho ao ossinho. Então, na região inferior do abdômen e de ossinho ao ossinho passando pela pulga. Essa incisão, ela pode ser tanto maior, quanto maior for a pele que a gente tem que tirar. Em alguns casos, o excesso de pele, como nesse abdômen pode ir para a região posterior e aí você vai aumentar a incisão conforme a necessidade desses pacientes. Todo o conteúdo de pele e gordura que está abaixo do umbigo vai ser retirado na abdominoplastia e a cicatriz resultante é uma cicatriz que deve ficar logo acima da pulga ou exatamente na pulga e caso a gente faça lipoaspirações associadas, nós vamos ter o tratamento conjunto das regiões onde foi aspirada. Então, se a gente fizer a lipoaspiração nas costas, vai ser tratada as costas, nas coxas, as coxas, braço, parda, estômago. Mas essa não é uma associação obrigatória. Nós podemos fazer ou não associação com a cirurgia de lipoaspiração. Sempre que nós fazemos a abdominoplastia associada à lipoaspiração, nós vamos colocar um dreno. Por quê? Existe um descolamento muito grande nessa cirurgia e o organismo secreta. Sangue, gordurinha liquefeita, plasma, o soro que a gente usou para fazer a cirurgia. E se a gente faz a lipoaspiração associada, existe uma secreção muito grande. Então, a gente sempre usa dreno. Nos casos onde é feita somente a cirurgia de abdominoplastia, em alguns casos nós podemos fazer a aderência com pontos da parte que foi retirada e foi descolada. E algumas vezes a gente não usa o dreno. Normalmente, as pacientes saem andando levemente curvada dessa cirurgia e vai esticar a coluna até a primeira semana, sete, oito dias. Então, com sete, oito dias, a pessoa tem que estar já andando em reta. Não está esticando, não está forçando a coluna, mas já está andando reta, já está com uma boa movimentação. Com quinze dias, normalmente nós utilizamos, nós liberamos os pacientes para voltarem a dirigir e para voltarem a trabalhar, a estudar. A gente libera também, depois desse período, com um mês, trinta dias, para voltar a fazer caminhadas aeróbicas. É ir num parque e caminhar. E exercícios físicos mais pesados, exercícios físicos com pilates, musculação, corrida, vai começar a fazer depois do terceiro mês. Todas as cirurgias, elas são bastante invasivas. A gente faz a cirurgia de abdominoplastia deixando o paciente internado a 24 horas. E é necessário entender que quando a gente faz a associação da abdominoplastia com a lipospiração, o risco sempre vai ser um pouquinho maior e a gente vai ter que tomar precauções a mais. Uma das precauções que nós advogamos aqui é a paciente que vai fazer a abdominoplastia realizar a automotransfusão. Coleta uma bolsa de sangue pelo menos 15, 20 dias antes, faz reposição do sulfato ferroso durante esse período, para o organismo refazer as hemácias que foram doadas e no pós-operatório nós transfundimos de volta o sangue que foi reservado. Isso torna o pós-operatório muito mais tranquilo, com menos dor, com mais disposição, com mais força para esse paciente e o pós-operatório, a recuperação nesse período fica muito mais tranquilo. Então, é uma coisa que a gente advoga, assim como a adoção de algumas tecnologias que foram aparecendo durante esse tempo, como o uso de fios farpados que impedem a gente de usar pontos nós muito rentes da pele e isso torna a cicatização, além da cicatriz, é mais superficial, mais direta, com menos nódulos e é mais rápida. E a adoção de curativos, como o prílio, por exemplo, que é um curativo transparente que serve já de sutura final e é um curativo que permite a paciente voltar a tomar banho já no dia seguinte da cirurgia. Isso tudo é um procedimento que faz parte da nossa rotina. Existem outras associações que a gente pode fazer com a abdominoplastia, com a mamoplastia ou cirurgias de face, mas atualmente nós recomendamos fazer uma associação de, no máximo, mais uma cirurgia junto com ela, porque a gente entende que isso dá uma segurança de pós-operatório, de recuperação maior aos nossos pacientes. Acho que é isso.